Tô te chamando pra fuder, mas não põe sentimento Sabe que o pai tá correndo de relacionamento A última vez não me fez muito bem Prefiro ficar só sem ninguém Casal perfeito E o meu vaciador Tá em casamento Olha pro meu copo gelado Eu só quero saber dela descer 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 Tô te chamando pra fuder, mas não põe sentimento Sabe que o pai tá correndo de relacionamento A última vez não me fez muito bem Prefiro ficar só sem ninguém Casal perfeito, eu e meu baseado Tô em casamento, olha pro meu copo gelado Eu só quero saber dela descendo Eu só quero saber dela descendo até o embaixo Eu só quero saber dela descendo Eu só quero saber Eu só quero saber dela descendo Eu só quero saber dela descendo até o embaixo Eu só quero saber dela descendo Nossa, 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 nossa!